Se tá ruim e não dá mais pra aguentar O dia é longo e só quer descansar No frio só quer alguém pra te abraçar Mas, meu bem, o jeito é bem Aqui você é livre pra dançar Vem cá e vai achar seu novo lar No bar com as muchachas para amar Vem, meu bem Vem, bebê Vem, bebê Vou contar uma lenda da ciganha Olhos como a noite de um riso dizer E os lados que prometem te chamar Irão chamar-se Sim Basta olhar que haverá entre seus sonhos Baila entre as chamas Por entre anos e assombrados Que beleza Vem chamar, vem chamar, vem chamar Se vai chamar, te chamar Bamba leão Bamba leão Bamba leão Seu brinco de novo vai cantar Bamba leão Bamba leão Bamba leão Vai salver o seu chamado Vai dançar Se vai chamar, vai levar Beку 매 um Encontraado o segredo oder o segredo Sim é para seu fim Como a ciganha vai além Com o que sonhou aman Com a tia de입니다 Porque... C sitio Vai partir seu oração Oh, ah, ah Os seus olhos se arrancarão e te encontrar Mirar de cerca e profunda A Cicara vai lá Vem de frente e vai Aí O que é isso? Vamos lá! 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 Vamos lá!